Pode coala Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. No i co? Dzisiaj nadszedł weekend i znowu gdzieś tam wyruszyłem właśnie na jakiś tam event nutaryzacyjny. No i znajdujemy się w Wolo, w miejscowości Wolo właśnie dwie godziny od Chicago. No i tutaj jest właśnie event nutaryzacyjny pełno aut fajnych się na zjeżdżało, także pokażę Wam jakie są samochody. No i również też tutaj jest muzeum, tak jak wspomniałem, ale dzisiaj chyba po muzeum nie będziemy chodzić, bo nie starczy. Czasem na to wszystko ja już tu byłem kilka lat temu i naprawdę polecam. Jeśli ktoś ma możliwość tu przyjechania, to nawet można czas spędzić z rodziną bardzo fajnie, bo jest co robić dla dzieci i są place zabaw i naprawdę jest dużo takich pojazdów, z różnego rodzaju filmów znanych, także naprawdę jest co tu robić, ale ja dzisiaj nie będę zwiedzał muzeum, tylko właśnie parking można powiedzieć muzeum, bo naprawdę ciekawie się tutaj dużo dzieje. Także zobaczcie jakie są samochody, bo są naprawdę różnego rodzaju i od BMW i od Ferrari i od Lambo i od amerykańskich samochodów, także mnóstwo tego jest. Kupę ludzi i naprawdę fajna impreza się szykuje, także popatrzcie sobie z nami i pooglądajcie. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Dziękuje za oglądanie. Dziękuje za oglądanie. Dziękuje za oglądanie. Algo M5 Isso tem algo bonito Aqui temos uma porta de White Body Ela é muito bem Olha aqui Uau! Opsa toma! Deixa eu ver... Quando eu estou na merda, eu vou ver... Como é que eu estou com a minha vida? O que é isso? não sei qual está a gente que pode assistir não é ainda não não estamos no sério não estamos no sério aqui já estamos emerykańskiej motores o 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 é dan drogui E aí, vamos lá, vamos lá. E aí temos aqui um pouco de temas que estão começando. Acho que alguma empresa foi fechada do T-Link. E eu vou mostrar como você pode cair o GT3 RS. Ale bonito color. Comprosso que temos carbonos. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. pago a gente fazia a gente fazia a gente fazia um um a um Veja a vipera Vamos verificar O que é isso? Está um carbono Falei que é um paulho Em 2016 2016 aqui foi um pouco de folia aqui é muito carboa aqui tem uma boa porsão da white body Ale posíżenie, ja p***o, RWB. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora nós estamos no sério de um de muitos hal, onde se está aqui. O que é muito, há muito, há alguns autos, também, podem ver como são os autos e quanto custam. Então, já é muito muito, talvez não há mil, mas há mil, mas há mil, mas há mil, então, vamos ver como se prezentou. Aqui está aqui. É uma das quatro, ou cinco, que são aqui. É um rival, então, apenas, o dinheiro que não conseguimos, o dinheiro do 2009 é o dinheiro, 8 mil reais a mil przejechou Mãe de 64, 2018, o Sevi Camaro. Então vamos ver se o Viper está na exportação. Especiales carros. Sim, sim. E a cena também não é maior, por R$150,000. 8,4 litros V10, 600hp, 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 6p, manual. R$150,000. R$18,000 prawie mês. Mamy Lamborghini, 1989. R$650,000. R$1,000,000. Mamy kolejny Lamborghini Diablo, 1997. V12, 530 KM. Ford with Jive, prawie pół miliona dolarów. R$139,000. R$130,000 prawie 140 km. 1956, Porsche 912,993. E-T2 Mas isso é muito grande Mas quanto mil me interessa? Mil tem 14 mil mil Vamos ver em como está aqui aqui nós temos o Subaru STI 25,000 mil reais é muito grande, por 50 mil reais mas já sabemos, que eles não vão ser mais mais e as pessoas vão crescer e as pessoas vão crescer como é originalmente e no milan aqui nós estamos aqui aqui é o Luxury Showroom aqui há algumas pessoas, não me lembro não me lembro, 3, 4 e vários tipos de autos estão aqui no środco então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá e aqui temos um grande, um grande lugar, um grande lugar de vários tipos de atracções para crianças e adolescentes porque aqui são realmente clássicos, novos, carros, carros, carros e tudo isso pode ser aqui e comprar e sua auto aqui, e o de trácio então, tem muitas opções, restauração, é muito grande, é muito grande é muito grande, tem algumas sal, em que existem em uma área são os carros, em outras são os carros, em outras são os carros e algumas hale são, onde você pode ir e olhar para o carro, e algumas são apenas para o serviço, como eu mostrei antes. . . . . . . O que é? O que é? O que é? O, acho que é a retarção do biorho. É... 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 Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok No i co, my jesteśmy wymęczeni Podekscytowani Zgrzani Bo grzeje dzisiaj cały dzień Dosyć grubo, jest ponad 90 Ale się nawąchaliśmy Spalone gumy I nie wiem jak dzisiaj zaśniemy Bo naprawdę było na co popatrzeć Jeszcze wyjeżdżają, ale już takie ostatki tu są I co, było fajnie? Tak, było super Było super? No i jakoś tak czas fajnie spędziliśmy I powiem wam, że naprawdę warto było Bo Bo tak jak w tamtym tygodniu Byłem na tym Takich typowo amerykańskich, klasycznych samochodach No to Jednak tutaj to Było dużo lepiej No i co jeszcze mogę powiedzieć Akurat, tak jak oglądaliście tam Jak te auta wyjeżdżały No to w sumie Trzy najlepsze auta co dały największy popis Nie nagrałem, bo myślałem, że nagrywam A nie nagrywałem I to trzy bębki były Czyli chyba M4 i dwie M3 Jak się nie mylę Dały największy popis jak wyjeżdżały I cholera nie udało mi się tego nagrać Także Chyba Alan coś tam jeszcze ma Może udał mu się przegrać mi I coś bym z tego zrobił Także Tyle, my jesteśmy wyczerpani Na pewno ciężko będzie dzisiaj zasnąć Po takim oglądaniu takich samochodów I znowu jakieś myśli i marzenia już powstają Żeby coś nowego trzeba było zakupić I tyle Także trzymajcie się do następnego razu Hej!